O senador Ciro Nogueira, um dos principais nomes do Centrão, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e vai assumir a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. O senador Ciro Nogueira chegou ao Palácio do Planalto antes das 9 horas da manhã para uma reunião com Jair Bolsonaro. A confirmação de que o presidente do Partido Progressistas e um dos líderes do Centrão aceitou o convite para chefiar a Casa Civil veio pelas redes sociais. Ciro Nogueira afirmou estar muito feliz em fazer parte do time de ministros trabalhando sob a liderança de Jair Bolsonaro e disse ter certeza de que poderá contar com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. O senador publicou uma foto ao lado de Bolsonaro, de Lira e dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo e Luiz Eduardo Ramos, que deixa a Casa Civil e vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Ramos, pelas redes sociais, agradeceu aos servidores e disse que seguirá dando o melhor de si na defesa do Brasil. O atual chefe da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, vai para o Ministério do Emprego e Previdência que será criado. Como Ciro Nogueira irá se licenciar do mandato de senador, a vaga dele será ocupada pela mãe, Elaine Nogueira, que é a suplente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desejou boa sorte ao novo ministro da Casa Civil e também cumprimentou Onyx Lorenzoni e Luiz Eduardo Ramos. Ciro Nogueira vai assumir a Casa Civil com a tarefa de melhorar a relação do Planalto com o Congresso. O novo ministro terá que negociar as mudanças no Bolsa Família e as reformas administrativa e tributária. Além disso, a articulação de Ciro deve garantir que Bolsonaro vete os quase 6 bilhões de reais do fundo eleitoral com um acordo para que o valor para bancar a campanha do ano que vem fique em 4 bilhões de reais, o dobro do liberado no ano passado. Hoje, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e disse que irá vetar apenas o excesso. Pela Constituição, nesse caso, o presidente não pode vetar parcialmente a liberação dos recursos. Teria que vetar o fundo e encaminhar um projeto de lei à parte com a previsão de 4 bilhões de reais. Nesta terça-feira, o presidente justificou o veto a um outro projeto de lei que tornava obrigatória a cobertura pelos planos de saúde de remédios de uso oral contra o câncer. Muito obrigado a vetar. Por quê? Quando o parlamentar não apresenta fonte de custeio, se eu sancionar, estou em curso em crime de responsabilidade. Então, falta de conhecimento do pessoal. Já segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a proposta foi vetada porque causaria impacto financeiro aos planos privados e um repasse aos consumidores. No fim da tarde, o presidente participou do lançamento da Estratégia Federal de Integridade Pública que amplia a prevenção de atos de corrupção. Círio Nogueira esteve presente e dividiu o palco da cerimônia com o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança e crítico do Centrão. Bolsonaro, no discurso, disse que o governo dele foi formado por um critério técnico e pouco político. Tive a oportunidade ímpar, como chefe de executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas, pouco políticas. Mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Em entrevista à Rede Nordeste de Rádio, Jair Bolsonaro afirmou que o general Ramos tinha dificuldade com o parlamento e que o novo ministro da Casa Civil, Círio Nogueira, deve fazer um trabalho de aproximação e melhor entendimento com o Congresso. O presidente admitiu ainda que Círio Nogueira não sabe conversar com os militares.